Pecuária em Foco O palco sagrado, onde são conhecidos os grandes campeões da pecuária brasileira. Será agora o Tatersal, por onde desfilarão algumas das mais importantes mães da raça Nelore. A Rima Agropecuária ofertará prenheses das doadoras da cabeceira do seu seleto plantel, com a participação de barrigas de ouro, convidadas especialmente para este super remate. O leilão Rima Espoenel será dia 29 de setembro, durante a Espoenel Nacional, no varandão da Sala VIP da ABCZ, e a genética ofertada será para produzir campeões. Foi no Parque Fernando Costa que a Rima fez a sua história. Foram mais de 12 grandes campeonatos nacionais, além de inúmeros títulos de melhor expositor e criador nacional. E a base genética destas conquistas estará à disposição do mercado. O comprador pode ter o privilégio de adquirir sua prenhês e no próximo ano estar disputando na pista de julgamento. Entre as estrelas do leilão está a prenhês do fenômeno Bélgica 8, tri-grande campeã nacional e mãe comprovada, filha da Bélgica 1 PO da ANI, genética de dinastia de campeões. O acasalamento será top 2% no PMGZ. Ainda com este sangue nobre, o leilão Rima Espoenel terá também Rima Fivi Évora, considerada uma das melhores filhas da grande matriarca do Nelore, Bélgica 1 PO da ANI. O acasalamento será top 3%. Rima Fivi Estrela é outra mostra da consistência genética desta família, mas uma filha da Bélgica 1 PO da ANI, com produção de excelência na rima agropecuária. É uma doadora que possui carcaça moderna e muita beleza racial. O acasalamento será top 5%. Uma das melhores filhas da Amina da Morro Vermelho. Levina é uma doadora diferenciada. Teve excelente currículo de pista e agora tem produção fantástica. Sua filha, Passarela da Cristal, coleciona títulos e foi campeã novilha maior na Exposebu 2017. Flórida 8 é uma das principais doadoras da rima. Também filha da Amina, muito comprida, de extrema beleza racial e feminilidade. Carcaça bem revestida de musculatura e ossatura forte. Suas filhas são destaques em grandes plantéis nacionais. E para terminar esta breve mostra do que será a qualidade do remate, tem a consagrada Gema da Mundial. Primeiro animal a dar um título nacional para a rima. E agora já se provou como doadora da cabeceira deste seleto plantel. Gema sempre foi considerada um modelo da raça Nelore. É mãe da já desaparecida Rima Fivielara, bigrande campeã nacional. E o acasalamento será top 2%. Então, leilão Rima Espoinel é sexta-feira, 29 de setembro, a partir das 21h, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. E com transmissão aqui pelo Canal Rural. Pecuária em Foco